Olá, Anjos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos, hein? O último episódio da temporada 4 de The Kardashians, e esse episódio se chama Apertem os cintos e vamos lá! Fasten your seatbelts and let's go, you guys! Sim, gente, esse último episódio da temporada eu assustei quando eu vi lá, quando eu apertei pra assistir, né, e tava lá, episódio 10. Porra, passou rápido, né, e rumo on. E aí, neste episódio, a gente tem o aniversário dos caras. E o tema do aniversário do Scott é realeza, porque ele, não sei de onde ele tirou, que ele é o Lord Desec, e por isso eu estou de coroa. E gostasse da amarração dos conceitos, aí, inclusive, repara no meu colar, que eu fiz uma composição aqui, ó, que ele ficou como se fosse uma coisa mais Sakura Cardcaptors, né? E você sabe que eu sou muito fã... Ai, quem sou eu? Breno Moreiru, se eu sou o Melier de Tretas Gringas de Tutupel, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando! Assim, quando começou esse episódio, eles começaram a gravar todo mundo em câmera lenta. Eu odeio quando eles começam a fazer essa barangada. Já não é barango suficiente ter 19 anos de reality show, eles ainda colocam uma câmera lenta para as pessoas que a gente vê todo dia chegarem, como se fosse acrescentar algum tipo de drama. Uma coisa que eu já não sei o nome, o corpo, a vida, a mente dessas mulheres é do avesso, né? E aí, a Kylie tá bem chachiadinha, né? Porque a Chloe tá lá toda montada, e ela só com uma roupinha preta de couro, que acho que é ecológico. Enquanto a Chloe tá, assim, de onça, tá? A única coisa que não é de onça é a coroa que ela tá usando, mas um casaco, num calor. Eu, inclusive, vim de uma alfaiataria tropical, né? Porque, assim, tá muito calor, eu quero meu sovaco de fora. Então, eu não sei de quem é essa casa. Eu acho que é da Mama Cris, mas eu não tenho certeza. E eu também reparei que a Kylie tá bem chada quando ela tá conversando com o Scott. Mas eu também reparei que... Nossa, a Chloe tá de luva, né? Ela botou uma coroa na cabeça do Scott. A Chloe tá bem Dolce & Gabbana, né? E aí a Kylie tá, assim, beiçuda, inchada, maçãzuda. Eu descobri que isso aqui chama malar. Você sabia? Eu não sabia. Pois bem, né? O ecossistema também trazendo muita educação pra você. E aí, o Scott tá fazendo 40, e a Chloe está invejosa do ex-cunhado, porque ela queria estar fazendo 40. Ela não entende por que ele tá chacheado que os 40 deles chegaram e, enquanto ela, tá doida pra fazer 40. Porque diz ela que as Urukubaka dos 30 finalmente vão sair da vida dela. Mulher! Eu não sei que retorno de planeta que você tá vivendo. Eu sei que dos 30 é Saturno. Dos 40, vamos descobrir. Quem souber aí, por favor, joga. Mas, assim, vamos dar pra Chloe o que ela quer ouvir. O que realmente a mulher comeu pão que o diabo de Chernobyl, Tristan Thompson, amassou. Várias vezes. Ela foi lá na padaria de Chernobyl e pediu três pãezinhos. O Tristan deu seis. Ela mordeu, se lambuzou nesses pães. A manteiga não tinha. Porque o Tristan é cara de pau, né? Era óleo de peroba. E ela se deliciou nesses pães. Agora tá aí, ó. Tendo a indigestão. Que é aguentar este homem na vida dela. E não só na vida dela. No reality show dela. Inclusive, tivemos uma leitura de tarot direcionada aos famosos aqui no canal. Vou deixar a live aqui pra você assistir. Porque foi com uma amiga minha muito especial. Que me acompanhou em Belo Horizonte. Me acompanhou na Polônia. A gente trabalhou juntos. Agora ela tá lá em Lisboa. Eu aqui no Brasil. E mesmo assim, nossa amizade vive. E vive por conta de fofoca. Tá? É sobre isso. É o alicerce da nossa amizade. Fofoca e esoterismo. Então vai lá assistir. E aí, o Scott, eu fiquei passado ao lembrar, né? Que eu já sabia. Eu não trago isso contando frequência pra superfície das minhas memórias. Que ele tá desde o primeiro episódio do reality das Kardashian, né? E 19 anos depois. O boco de ovo. Continua que eu tô passado. Aí a Kekka falando assim. Ah, Scott, meu irmãozinho. A gente sempre foi o thick and thin. Que é tipo assim. O grosso e o fino. A gente tava lá. Aí ele, nossa. Tem tudo a ver comigo. O grosso e o fino. Às vezes eu esqueço que o humor do Scott é quebrado, né? Fino ele não tá. Porque ele se acidentou, né? Então não consegue fazer muita coisa de exercício. O thick, gente. Eu duvido. O Scott tem uma energia de pau fino. Tal qual o Timotexalamei. Ele tá assim. Ai, Kimei. É super verdade. Não. Meu amor, não. Nossa, eu tenho certeza que não. Ele deve ser um bigulhinho light. Não deve fazer nem cócegas, tá? Pílulas. Que só pílulas. E aí ele também relembrou que a Kika. A primeira capa de revista dela foi pra uma revista de cachorro. A Kika me inspira. Ela me inspira porque ela saiu de uma capa de revista de cachorro. Pra inúmeras capas da Vogue. Capa de mais não sei o que. Mais não sei aonde. Uma mulher bilionária. Vai no Met Gala, sabe? Se a Kika. Tudo bem que meu pai não é advogado rico. Que trabalhou em um caso muito famoso. E nem minha mãe é a minha empresária. Mas me dá esperanças. Esperanças não. Alimenta a esperança que eu já tenho. E que eu vou cumprir. De comparecer ao Met Gala. É. Eu já fiz tanta coisa. Que eu prometi pra mim mesmo. Essa é só mais uma. Pois bem. Lembra que a gente tava vendo. Que a Kika tava escolhendo casa. Lá em New York. Ela já foi lá pra New York. E aparentemente já fechou a casa. A casa parece ter saído assim. De uma revista de luxo. E a Kika com a roupa mais pobrinha do mundo. Que é um trainer. Como diz minha mãe, né? Que é o conjunto de blusa e calça. De tectel ou de moletom. Aí ela foi deitar na cama. De trainer. E tipo assim. Fia. Não acho que você tomou banho. Acho que você só tava sem maquiagem. E aí você vai dormir com blusa de moletom. Bom, menos, né? Menos, menos, menos. Foi só pra gravar pro reality mesmo. Nem acho que é essa cama que ela vai dormir, não. Mais importante que a casa é linda. Ela falou que teve quatro horas de aula de atuação. E que ela tava um pouco ansiosa, né? Por estar longe dos filhos. E aí agora a gente volta. Pra California. E o gães. Por quê? Mami e Chloe estão no ônibus da Turro do Caveirão. E aí a Courtney foi quem chamou as duas para o show. E a Chloe assim. I'm so happy for Courtney. Tô muito feliz pela minha irmã. Eu acho que a Chloe. Ela não suporta. A energia de Courtney e Travis. Por quê? Eles são muito chatos, gente. Aí eles ficam se lambendo. Olha, eu e a Chloe a gente tem uma comunicação telepática praticamente. E assim, a mulher está loiríssima, né? Assim como o irmão dela. Olha, gente. Eu passei um shampoo novo. Que ele realmente deixou meu cabelo platinado. Eu tô passado. Nossa, tá o mesmo tom da Chloe. E o gás. Eu vou trocar de cabelo, tá? Quem não me acompanha no Instagram. Vai tá perdendo essa novidade. Porque eu já decidi a cor. Vou deixar aqui pra você seguir. É muito importante me seguir em todas as redes. Viu, gente? Agora que eu tô em São Paulo. Meu custo de vida é mais caro. E eu preciso fechar publi, tá? Conto com o seu engajamento. As duas. Chloe e Mami. Foram chamadas justamente porque. Mama Cris ficou chateada. Que a Courtney fez um anúncio da gravidez. Tipo, Travis, I'm pregnant. Lá no show dele. Mas não chamou ninguém. E mãe, tem dessas coisas, né? Umas coisas que assim. É bem... Ah, ok. Tem que fazer isso. A mãe vira e fala assim. Meu Deus. Você não me chamou pra esse evento importante. Que mudaria a trajetória de nossas vidas. Nessa parte eu entendo a Courtney. Porque eu sou igualzinho a ela. Enfim. Ela foi tentar reparar o erro. Que na verdade não era um erro na cabeça dela, né? Mas foi evitar brigas futuras. E aí, a Penélope lá no tour bus. Teve um tour, né? Pelo tour bus. E a Penélope estava incomodada. Que a Courtney estava com o bucho pra fora. Ela tipo assim. Mãe, todo mundo já sabe que você tá grávida. Por favor, esconde essa barriga. Ai, gente. Eu acho bonitinho. Quando a grávida tá com a barriga de fora. Tá? Não sei. Uma criança, né? Criança acha umas coisas pra encher o saco. Que nossa senhora. E assim, tudo que a Chloe fala no confessionário sobre o casal. Gente, eu sei que é falso. Tipo, não. Aí falaram assim. Nossa, e o que vocês estão achando de estar aqui no ônibus da tour? Aí a Courtney. Essa não é a primeira vez que a Chloe sai em tour. Ela já saiu em tour com o Fifty Cent. Mona? De onde? Diz que a Kika tava junto. Mas assim, num show. Agora, dar tudo o Fifty Cent, acompanhar ele. Eu não sabia disso. Quem souber mais detalhes, por favor, me conta, tá? Agora vai ser o seu papel me informar sobre as Kardashians. E aí a Mamacris. Do nada, todo mundo conversando. E perguntaram pra ela assim. Então, vocês já escutaram alguma música do Caveirão? E a mamãe assim. Não. Eu imagino, gente. As duas botando uma música do Travis. Só as duas. Do Travis não, né? Do Blink. Só as duas escutando. Nada. Nada a ver. Uma perua e uma patricinha. Aí a Mamacris vendo assim, ó. Ela mexendo no celular lá no ônibus. Assim, ó. O bicão. Agora que eu tenho o bocão, né? Eu vou fazer igual a Mami. Assim, ó. A Malu veio até ver. Ou ela ficava assim, ó. Mexendo no celular. Ou então, ela ficava dando pitaco em tudo. Todo milímetro do ônibus, ela deu pitaco. Gente, nossa. É muito Mami. E assim. O ônibus. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Eu fiquei passado. Back to New York, guys. Mas a Kika tava no primeiro dia de filmagens do American Horror Story. E ela fez a maquiagem da Promo, né? Tapou a sobrancelha, etc. E tal, gente. Ficou linda, amore. Tá igualzinha a loura do banheiro. A edição do teaser deixou a cara da Kika completamente branca e um bocão vermelho. Mas, na vida real, a maquiagem tava até assim, cor de pele normal dela. Não é que fizeram uma pele branca. Então, acho que foi pós, né? Na edição. Aí, ela tá insegura porque é um papel sério dessa vez. Não é que ela vai fazer uma participaçãozinha. Não. Ela está participando de uma série icônica. E que a Kardashian gosta de fazer coisas icônicas. E tá tudo, viu? Pelo que eu vi... Ah, eu não sei se eu comento disso, que eu já comento tanta coisa de Kardashian. Aí, eu fico evitando, né? Ficar juntando com a análise do reality. Mas, agora que esse é o último episódio, às vezes eu falo disso. Aí, aparece a Emma Roberts, doida de pedra, back to California, tá? Porque esse episódio tá assim, ó. Papum, papum. Elas chegaram no hotel. Chloe, Chris, Penelope, Courtney, Caveirão. E uma amiga da Pi, sei lá. Eu só sei que elas, em 30 segundos, a Courtney falou, you guys. Mas, umas 10 vezes, tá? Em menos de 30 segundos. Ah, tá pior que eu. Aí, tô amando que elas tão fazendo um programa, tipo, ir pro sítio de galera, sabe? Ah, esse quarto, quanto que isso vai ficar? Aí, eu não entendi. Tipo assim, o hotel tá vazio só pra elas? Ou elas pegaram uma área do hotel só pra elas? Gente, ter dinheiro é bom demais? E um tanto de fruta atrás, assim. Parece que tinha cenoura ou mamon papaya e mirtilo ou caviar, tá? Não consigo distinguir. Inclusive, tinha umas framboesa com o que parece ser uma pasta de abacate. Nossa, essa parte eu passo. Mas a outra, se fosse caviar e cenoura ou mamão e blueberry, eu amassaria. Se fosse mamão e caviar, não. Aí não, meus amores. Cenoura e amora, amassaria também tanto pra um. E tinha muita comida. Tipo, você olha na mesa, assim, ó. Um monte de hambúrguer, etc e tal, e tudo intocado. E se eu tivesse lá, eu falava, ó. Nhaque, nhaque, nhaque. Amassando tudo que tava ali. Eu, pera, deixa eu acabar de comer que eu te respondo. Mas, as cardácias não comem, né? Isso é bem problemático. Aí a Courtney começa a dar palestrinha. Já fez terapia? Não, porque trauma na família tem que resolver. Ai, que não sei o que, não sei o que lá. Porque eu vi no TikTok que o óvulo que você gerou a sua filha já tava também, não só em você, mas na sua mãe que te criou. E o que acontece com sua mãe afeta o óvulo que tava lá dentro que ia gerar a sua filha. Não era só você. E eu vi isso no TikTok. Aí já quebrou tudo pra mim, né, Courtney? Tipo assim, já não basta falar abobrinha. Você tá repetindo a abobrinha do TikTok sem rivalizar. Redes sociais. Mas, sinceramente, o TikTok, gente, é só pra causar, tá? Nós não levem a sério. Aí, do nada, a mãe muda de assunto, né? Fala assim, não, você sabe que com a sobrancelha sua é maior que a outra, Courtney? E aí, depois, ela, pra falar que deu ouvidos pra as abobrinhas sem glúten que a sem glúten fala, ela falou que, ai, tava vendo um vídeo e lembrei de você. Que é assim, sempre tem uma filha diferentona que cura os traumas da família. Essa é você, minha filha. E, no final, tava a Chloe e a Mama Cris doidas pra ir embora, né? Por quê? Teve o show do caveirão. Elas, pouquíssimas ideias. Eu imagino que deve ter sido um porre. E aí, no final, elas doidas pra fazer assim, ó. Quando isso aqui, na verdade, era um tchau. Glória a Deus que eu vou sair desse casal que fica se lambendo o tempo inteiro. Terceiro dia de gravação em New York, you guys. E a Kika acordou às quatro da manhã. Eu achei bem cedo, coitada. E a mulher já estava, assim, full glam. E a Emma Roberts, tipo, meu Deus, por que essa mulher tá tão maquiada? Tipo, quem entende? Essa perua toda maquiada às quatro da manhã. E tem uma cena na praia, a Kika tava explicando, que todo episódio de American Horror Story é um diretor diferente. E a diretora desse era ninguém menos que a Jennifer Lynch. Filha do David Lynch. Nossa, e ela ainda elogiou a Kika. Coloquei a Kika que é super boazinha de trabalhar. Que é muito focada. Ótima de dirigir. Fiquei orgulhoso do Cristal Rabudo, viu? Que, nossa, a filha do David Lynch e o gás. Quanto mais a Kika ia falando, mais eu sentia que a bichinha tava cansada. Nó, fiquei com uma dó que era prova de look. Troca cabelo e faz cena em restaurante. Pipipi, pipipi, popopó, nó. Do nada, a gente volta pra Califórnia. A Kourtney com uma roupa. Pensa assim. Tá frio. Pegaram uma roupa de esquimó. Jogaram num tanque de tinta de caneta azul. Cortaram a roupa inteira pra ver se melhorava. Não melhorava. E aí, parece que ela não experimentou a roupa não, sabe? Só botaram nela. Ficou desse jeito. A roupa parecendo a precheca dela. A mãe vendo a precheca dela. E a Kourtney, assim, você consegue ver minha xereca, mãe? Tá conseguindo ver minha xereca? É que minha saia tá muito curtinha. Ai, gente, que preguiça. E a mãe, assim, só traumatizada, né? Levemente, de ver a xerequa da filha. Tipo assim, não, né? Aí a Kourtney falou, comentou, né? Que ela tava fazendo scrapbook. Que ela tava fazendo bodas de papel. Aí eu fiquei passado, né? Que o presente de bodas de papel realmente tem que ser no material das bodas. E, pasme, o scrapbook tava bom, viu? E do nada, ela foi amassando uma conversinha com a mãe. Falou assim, ah, inclusive, vai testar revelação. Se você quiser pular aí, chega aí. E a mãe já tava assim, ó. Se essa moleca não tivesse grávida. Nossa, eu ia arrancar o couro cabeludo dela na unha. No dente. Aí a mãe, ah, é? Você vai decidir assim, de última hora. Aí a Kourtney deu um fecho, tá? Um fecho leve. Fez assim, ó. Sabe? Só uma apertadinha no toba da mami. Tipo assim, ó. Que ela falou assim, mami. Pode até parecer de última hora. Mas, na verdade, é porque o... Aves teve um pequeno desvio na turnê dele. E, por isso, a gente decidiu fazer o chá de bebê agora. Amou? Ah, eu achei sensato, né? Antes de julgar, eu parei. Guardei a faca. Refleti. Falei assim, realmente faz sentido. Nossa, tem só a Chloe e mami, né? Nesse episódio. Pois bem, gente. Elas já estão no clima de chá de revelação. Porque uma tá de rosa. A outra tá de azul. Indo visitar a inauguração da loja da Chloe. Lá num shopping. Que parece ter um monte de marca. A Chloe tá montando a primeira loja dela. Em sete anos de marca. Eu achei legal. E outra coisa. A calça da Chloe, gente. Tá parecendo uma fralda. Tipo, parece que é uma cueca com perna costurada. Não tá bom. Tem um zíper na lateral que sobe pra bunda. Nossa, achei muito estranho. E foi sob medida, né? Chloe. Isso não é jeito de fazer propaganda pra sua loja. Vestindo roupa feia. Mas gostei que ela tá assim, platinadíssima. Tá? Cria aqui uma similaridade comigo. E agora chegamos ao chá. Revelação do Baby Lobisomem. E aí chega Kylie, Stormy, Baby. Kika e Kylie acham que vai ser um menino. Mas querem uma menina. Não sei se você percebeu. Mas as Kardashian é assim. Nasce tudo menina. Aí nasce tudo menino. Nasce tudo menina de novo. Olha o que você vê. Dream. Stormy. True. E Shy Shy. Tudo menina. Aí depois que nasceu o Salmo. Só nasceu o menino. É o Tatum. É o Rocky. É fia. Aí isso fica tudo assim. Combinandinho a idade. Eu amo. E assim, gente. Tava praticamente unânime. Que todo mundo queria menina. Eu já sei qual é o sexo do bebê. Mas eu vou fingir que eu vou descobrir aqui junto com você. Tá? Tipo assim. Todo mundo tava querendo uma menina. Como se fosse a Penelope 2.0. Né? Que eu acho que a Penelope é muito carismática. Gracinha. Né? Canceriana. Menina de bom coração. Apareceu a Edson Ray. Para a gravação. Não aceita essa xexelenta aqui desse episódio. E aí. A Chloe dá um berro. Falando assim. E o gás. Come on. We're having. Deixar a revelação. Aí. A Courtney. Com os peitão. Lá em cima do palco. E o que eu achei mais doido. Gente. É que o Travis. Baterista. Estava fazendo o próprio rufarra dos tambores dele. Gente. Ser talentoso. Deve ser muito legal. Né? Aí. Descobriram que foi menino. Seja bem-vindo. Rock 13. Nossa. Que nome horroroso. Aí. Como se não bastasse. Ter aparecido a Edson Ray. Apareceu a Charlie do Milho. E pior. Ela está namorando lendo. Para a gravação. Para. Para. Eu não sou obrigada a ver duas xexelentas. Neste episódio. Já não basta a sensação, né? Eu nem comentei dela. E o Caveirão. Estava convicto de que ia ser um menino. Tanto é que ele já decidiu o nome. Há muito tempo. O nome que. Vamos combinar aqui. Que é o nome de cachorro, né? Rocky. Rocky, baby. O neném tomando uma madeira assim, ó. Aí. Do nada. Tem uma retrospectiva da Sem Glúten. Ela foi um ano de muitas bênçãos. Ela comemorando o casamento com o Trovans. Kylie sem sal. Fazendo uma retrospectiva junta. A Kylie só fazendo graça, né? Nem quer aparecer nesses episódios de The Kardashians. Aí a Khloe. Nesse clima de chá revelação. Falou que tudo de Deus é um plano. Que ela queria muito ter um menino. E veio uma menina. E que mudou a vida dela. Que ela não imagina mais a vida dela sem a Trov. Eu achei fofo, tá? Que ela se corrigiu. Do erro que ela tinha cometido. Falando que não queria ter uma menina. E gente. Eu não imagino mais Khloe sem True. É. E aí ela falou que... Nada vai derrubá-la. Nesse próximo ano. Pode até tentar. Mas que não vai conseguir. A Kika. Resumindo. Estou cansada. E completei um ano de solteira. E que o próximo ano esteja também eu solteira. A Mama Cris. Perguntou o nome da criança. Aí falaram assim. Rocky. E ela. Tá bom. Rocky. Poxa. Tanto esforço pro neném nascer. Ele vai chamar Rocky. Ela pensando. É. Foi um ano bom. E vem muito mais aí. Hein. Gente. E aí nesse episódio a gente não vai ter... O que vai acontecer no próximo? Borts. Borts. A Khloe está nas cenas extras. E gente. Eu não cobri as cenas extras de muitos episódios. Mas eu prometo que essa aqui é boa. Porque eu tô falando dela. A Khloe aparece falando assim. Guys. Acho que eu vou fazer um OnlyFans. Mas não é qualquer OnlyFans. É um de pé aqui do pezinho. Eu botando meia. Eu enfiando o pé na gelatina. A areia entre os meus pés. Que que vocês acham? Swipe up for the link. Fia. Nem usa mais swipe up. É só apertar no link. Pronto. Acabou. Mas... Eu acho que você não devia fazer isso. Faz. Faz o podcast. Tá? Eu acho que vai dar certo. E aí gente. É isso. Fechamos a quarta temporada. Eu sinto que eu vivi essa temporada junto com as irmãs. Que eu cobri, né? São quatro temporadas que eu cobri aqui no canal. Esse trabalho investigativo. Jornalístico. De extrema e suma importância. Para a sociedade brasileira. E eu diria até do mundo. É. Não acho que eu tô exagerando, não. Queria agradecer a sua companhia. Queria agradecer aos Cristais membros. Quero saber o que você espera que apareça na próxima temporada. Será que a Courtney vai gravar aqui no Brasil? O show do Travis lá no Lollapalooza? Eu não sei. Será que ele vem mesmo? Também não sei. Eu só sei que eu quero que eles foquem agora nas crianças. Entendeu? Mostra mais a Norte. Fazendo as patifarias dela lá. Quero que mostre a Chai Chai. Dando dicas de beleza. Fazendo compras. Cozinhando com os irmãos. Stormy Baby. Fazendo sua compra de Birkins. Ah, é isso que eu quero ver na próxima temporada. Não quero ver sem sal. Quero ver todas as irmãs. Tirando ela. E quero saber o que você espera também para as próximas temporadas. E o que você não espera também. Tudo bom. Muito obrigada pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau. 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 Tchau.